Salve gurizada, é o último dia por aqui, hoje é o dia que eu vou lá fazer o tão aguardado mergulho Estou com uma expectativa boa, estou bem feliz de estar conseguindo viver isso Vamos ver se eu tenho uma sorte, se aparecem uns animais mais exóticos Chegamos aqui na ilha já, teve o briefing ali, então elas já nos passaram todas as instruções Acabamos agora o primeiro mergulho aqui de Cipadã, no começo teve uma corrente bem forte Nesse ponto acho que foi o melhor, a gente conseguiu ver tubarões, algumas tartarugas, uns cardumes um pouco maiores Então deu pra ver algumas coisas interessantes ali Salve galera, acabou, hoje era o último dia, fomos lá pra Cipadã Mas deu pra ver bastante tubarão, bastante tartaruga, uns peixes, coral, todas essas coisas De maneira geral a experiência foi muito boa, realmente é uma sensação muito boa de estar lá embaixo Parece que é um outro mundo, um outro universo mesmo, eu estava lá flutuando no meio daquilo Aprovado, com certeza, acho que tem bastante história aí já que eu contei ao longo dos outros dias Foi incrível, foi realmente incrível ter feito tudo isso daqui E é isso, vamos pra próxima